Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, bem-vindos ao nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. É isso que queremos experimentar aqui neste programa, a palavra de Deus aplicada para a nossa vida de fé, para vivermos de um modo diferente neste mundo, sendo sinal de Cristo a todos os homens e mulheres. Neste mês, estamos estudando as profecias relacionadas com o nascimento de Jesus e hoje, de um modo todo particular, iremos refletir sobre a profecia de Balaão. Nós, às vezes, escutamos falar tanto desta profecia, mas não nos debruçamos para conhecer um pouquinho mais sobre ela e como ela pode nos ajudar a viver, então, a nossa fé. Mas antes de nos debruçarmos sobre esta profecia, dentro desta perspectiva do estudo que estamos fazendo, das profecias que anunciam a chegada de um Messias, nós queremos nos colocar em oração, pedindo a Deus que, através do seu Espírito, prepare os nossos corações para bem acolher a sua palavra de vida e esperança. Rezemos. E mais uma vez, queremos convidar para estar conosco no dia de hoje, rezando, meditando, refletindo a palavra de Deus, o professor, padre Antônio César Seganfredo, ele que é professor de teologia bíblica. Bem-vindo mais uma vez entre nós, padre Seganfredo. Olá, padre Rodrigo, também hoje, então, eu tenho esse privilégio de estar com vocês, consigo e com os telespectadores. E queremos, desde já, rezar, pedir também que o Senhor possa enviar vocações para a família escalabriniana, homens e mulheres que se dediquem à causa e defesa dos nossos queridos e amados migrantes. E hoje, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no texto de Números, capítulo 24, dos versos de 15b a 19. E, atentos, queremos escutar o que o Senhor tem a nos falar. E pronunciou seu poema dizendo Oráculo de Balaam, filho de Beor, oráculo do homem do olhar penetrante, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece a ciência do Altíssimo, que vê as visões do Onipotente, que cai em êxtase e seus olhos se abrem. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Surgirá uma estrela de Jacó e se levantará um cetro de Israel, que esmagará os chefes de Moab e abaterá todos os filhos de Sete. Edom será sua possessão e Seir seu inimigo. Será sua propriedade e Israel fará coisas prodigiosas. De Jacó virá um dominador que exterminará os sobreviventes das cidades. A palavra de Deus foi proclamada e agora queremos estudar esta palavra para melhor viver a nossa experiência de fé. E quem vai nos ajudar neste estudo mais uma vez é o professor Padre Seganfredo. E a gente começa o nosso diálogo perguntando assim para ele. Qual é o contexto, em resumo da profecia de Balaão, que vai aí dos versos de Isaías 24, de 15b a 19. Então, Padre Rodrigo e todos aqueles que nos acompanham, O contexto mais amplo é aquele dos capítulos de 22 até 24, de Números. Então, o povo de Israel, que foi libertado do Egito, agora então está realizando toda a sua caminhada pelo deserto. Serão uns 40 anos rumo à terra prometida. E Israel, na força de Deus, acabara de vencer o rei dos Amorreus e o rei de Bazã. E nesse sentido, na medida em que Israel se aproxima então do território de Edom, o território dos Edomitas, o rei dos Edomitas, Balak, ele é tomado por um grande medo, um grande terror, com justamente a perspectiva de também ser destruído pelos israelitas, assim como tinham sido os reis dos Amorreus e de Bazã. Nesse sentido, ele chama um famoso mago, uma pessoa poderosa, chamada Balaão. Ele manda chamar Balaão pedindo, venha e amaldiçoe os israelitas. Então, esse é o contexto. Só que Balaão, ao invés de amaldiçoar os israelitas, pela ordem de Deus, ele irá abençoar. E lendo os capítulos de 22 até 24, nós encontramos vários episódios. Quatro serão os oráculos de Balaão. Nós encontraremos também aquele episódio da jumenta de Balaão também. É muito interessante que nós leiamos depois em casa esses capítulos. Porém, em última análise, em última análise, Balaão abençoará Israel. E não amaldiçoará como era o desejo do rei dos Edomitas, Balak. Olha que interessante, abençoar a benção de Deus, sempre aí perpassando os textos, as Sagradas Escrituras, através de tantos homens e mulheres que são sinais desta benção para os nossos irmãos e irmãs. Mas continuando aqui o nosso diálogo, o nosso estudo do dia de hoje, Qual é a relação entre a profecia de Balaão e Mateus, capítulo 2, de 1 a 12? Isto é, a vinda dos magos do Oriente para prostrar-se diante do rei dos judeus e recém-nascido. Então, padre Rodrigo, nas duas semanas anteriores e também hoje, nós estamos interpretando antigas profecias que são retomadas no Evangelho da Infância, segundo Mateus. Então, na semana passada, retomávamos, se os telespectadores lembrarem, a profecia de Isaías 7,14, em Mateus, durante o sono de José, onde então o anjo anuncia o Emmanuel, Deus conosco. E hoje nós retomamos o texto de Mateus que nós já interpretamos na primeira semana, ou seja, duas semanas atrás. O texto da visita dos magos do Oriente que vem para prostrar-se diante do recém-nascido rei dos judeus. Duas semanas atrás, nós interpretávamos a profecia de Miquéias, capítulo 5. E tu, Belém de Éfrata, mesmo se és pequenina, em ti, enfim, nascerá aquele que deve aquele que deve ser o rei que vai apacentar o seu povo, Israel. Hoje, também, nós retomamos, então, essa profecia do livro dos números, mas está muito mais ligada, então, à questão da estrela, à questão dos magos. Porque também aqui se trata da profecia que diz, também aqui se trata da profecia de Balaão que diz que uma estrela, um cetro, uma outra palavra que ele utiliza também, um dominador, vai surgir. Essa estrela que Balaão profetiza que irá surgir. E Mateus, justamente, então, ele retoma essa antiga profecia de Balaão aqui nessa narração do capítulo 2, versículos de 1 até 12. Então, nós nos perguntamos quem é essa estrela? Mas eu gostaria, brevemente, sem me delongar mais, gostaria de sublinhar três aspectos da ligação. Vejam só. No caso de Balaão, ele e dois servos partem do Oriente. Também no caso da narrativa de Mateus, três são os magos que vêm do Oriente. No caso de Balaão, também um rei ímpio, no caso Balak, quer utilizar Balaão para amaldiçoar. Nesse caso de Mateus, também um rei ímpio, no caso Herodes, quer se utilizar dos reis magos para depois, para os seus fins ímpios, mas esses magos vindos do Oriente irão prostrar-se diante do recém-nascido. E, para completar, do mesmo modo como Balaão volta para a sua terra, também os três reis magos voltam para a sua terra. Então, através desses elementos, nós vemos como a profecia de Balaão, ela então encontra a sua realização no Evangelho de Mateus. Pode ser, Ganfredo, você fazia referência à estrela, que aparece dentro desta profecia. e de qual se fala, então, em Balaão 24, 17, quatro vezes em Mateus 12, de 1 a 12, esta palavra. Qual o significado dela e a sua importância aí dentro do contexto bíblico? Então, veja, Padre Rodrigo, que ao longo da história, os exegetas, os astrônomos, procuraram entender se algum fenômeno astrológico tinha acontecido naquele tempo. Na verdade, não se trata de um fenômeno astrológico, mas se trata de uma verdade teológica. Se essa estrela que iria surgir seria, então, a casa de Davi e o Messias Davídico, veja como nós estamos sempre nesse âmbito do Messias Davídico, porque Israel... E nós queremos, então, agradecer a presença do professor Segan Fredo aqui conosco. Tivemos um pequeno probleminha aí no final, mas deu para entender um pouquinho o que ele dizia, a estrela não é um fenômeno astrológico, mas uma verdade teológica, um sinal teológico que nos ajuda a entender o mistério que celebramos, a chegada do Messias entre nós. Quero agora convidar aqui para participar conosco, mais uma vez, a nossa querida irmã Custódia, que hoje nos ajuda a refletir sobre um responsório que é tirado do livro do profeta Isaías, capítulo 12, de 2 a 6. Acompanhemos. Queridos amigos da TV Aparecida, família dos devotos, amigos todos, crianças, jovens, é bom ter vocês aqui com a gente, cantando, rezando, e também sentindo a importância da oração dos salmos, essas 150 orações, né, que inclusive sabe, vocês sabem que os 150 salmos, depois eles vêm também com essas 150 orações, depois também quando o terço começa com o rei de Portugal, dá 150 avimarias, isso aí é muito bonito, esses números assim que são completos na nossa vida. Queridos, nós estamos no terceiro, na terceira semana do Advento, e o terceiro domingo do Advento chama domingo Gaudete, a mesma coisa que alegria quase, o quarto domingo da quaresma a gente chama domingo Letari, em latim quer dizer alegria, e esse a gente chama Gaudete também, que esse nome é do latim também, vem de Gaudio, de alegria, aquela alegria assim mais profunda com muita ternura por causa também do nascimento de Jesus, de Jesus que se torna menino. E esse salmo de hoje, ele está no livro, parece incrível, ele está no livro do profeta Isaías, no capítulo 12, versículo 2 a 6, e muita gente pergunta, por que que esse salmo está lá no livro do profeta Isaías? Porque o profeta Isaías fala sobre o Emmanuel e o salmo faz parte dessa história do Emmanuel que significa Deus conosco. Então nós vamos cantar esse salmo que na liturgia vocês têm essa melodia que a Júnia compôs e é um hino de gratidão de um peregrino de que estava aflito e recebeu de Deus o consolo e a força. Vamos lá. Exultai cantando alegres habitantes de Sião porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel exultai cantando alegres habitantes de Sião porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel eis o Deus meu Salvador eu confio e nada temo o Senhor é minha força meu louvor e salvação com alegria bebereis bebereis no manancial da salvação exultai exultai cantando alegres habitantes de Sião porque é grande porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel é direis naquele dia da louvores ao Senhor invocai seu santo nome anunciai suas maravilhas entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime exultai cantando alegres habitantes de Sião porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel então habitantes de Sião são os habitantes de Jerusalém o povo de Israel sabe gente eu acho que nós estamos nesse tempo do anúncio o tempo do advento a gente precisa anunciar mais a gente a gente precisa falar mais tem gente que não tem o que falar muitas vezes até na mesa quando está se alimentando quando encontra com uma pessoa entendeu você comunicar alguma coisa não é comunicar de repente mas fazer perguntar como é que está da vida como é que está a fé como é que a pessoa está vivendo isso é muito bom se a família está bem conversar mais porque muitas coisas acontecem às vezes na nossa vida porque a gente não se comunica com os amigos com as pessoas que podem aconselhar que podem estar junto quando uma pessoa fala ela dá aquela força da palavra dela e do coração dela para você e daí você se anima também eu tenho experiências também assim na minha vida quando você fala uma coisa às vezes você está pensando mas quando a outra pessoa fala ela tem uma força nova para a gente e quando a gente tem a mesma fé né Júnia então a gente se alegra mais a gente consegue superar porque a força a energia da gente que a gente já tem de amor pelo outro por exemplo você que é amiga da gente tudo então quando eu falo com você eu passo também essa força essa alegria essa energia e esse acreditar em Jesus e aí você retribui também e colocando essa força em mim queridos advento é isso advento é encontro advento é descobrir Cristo no meio de nós Feliz Natal Irmã Custódia muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa a senhora é sempre bem-vinda para nos ajudar a entender os responsórios que retiramos das Sagradas Escrituras e agora queremos mais uma vez convidar o missionário redentorista para o nosso plantão bíblico é o Padre Ulisses que mais uma vez tira uma dúvida das Sagradas Escrituras para nós acompanhemos aí querido Padre Rodrigo sempre nós com a Bíblia aberta procurando entender como realmente buscar uma mensagem e uma mensagem que sirva também para nós não apenas para o tempo que ela foi proferida ou acontecimento também como aconteceu aí nós temos essa bonita linda festa da Epifania que é a festa que nós chamamos assim dos Reis Magos e a Bárbara Andrade que é aquele Aparecida e ela inclusive trabalha com a gente ela tem muita curiosidade de saber como é que a gente pode entender essa visita dos Reis Magos atualmente é claro que quando São Mateus escreveu para nós e notou exatamente essa visita dos Magos eu me recordo eu me recordo bem de um professor de Bíblia que nós tínhamos no seminário o padre João Betting até morreu como santo numa homilia dele ele dizendo para o nosso povo lá de Tietê dizia gente hoje é a festa da Epifania festa dos três Reis Magos e olha o que ele dizia que não eram três não eram reis e não eram magos ou seja de repente ele tirou os três Reis Magos ali do presépio mas não é assim sabe o que aconteceu de fato quando se fala em magos provavelmente estava falando em pessoas com uma certa sabedoria uma certa inteligência que pesquisava e a pesquisa era aquela pesquisa que coincidia astronomia astrologia tudo que você possa imaginar observava o céu não esqueça que naquele tempo muita gente achava que as estrelas eram seres vivos que iam de um canto para o outro do céu mas ainda acreditavam que cada criança que nascia tinha a sua estrela no céu e nós usamos muitas vezes essa expressão poética bonita pois bem ele nota que esses chamados magos que de fato são quase que astrônomos eles observavam o céu e eles notaram um dia que havia uma estrela diferente mas não diz quantos que eram eles sempre diz vieram alguns magos alguns deles vieram para constatar ali onde aquela estrela estava brilhando mais fortemente o que é que estava acontecendo se para cada criatura nasce uma estrelazinha aquela estrela maior deveria ser alguém mais importante né e aí então é muito importante que mais do que saber quantos eram que tipo de pessoas certamente não eram reis mas para nós se tornou algo muito importante com o correr dos séculos e a partir de leituras lá do antigo testamento nós demos nomes a esses magos Gaspar Melchior Baltazar mais ainda esse é o ponto importante eles vieram de continentes diferentes vieram da África da Ásia e da Europa para dizer o que para nós para dizer que Jesus é o salvador de toda a humanidade enquanto os judeus esperavam o seu Messias o seu salvador ali para o seu mundo que fizesse o seu povo ser o mais importante da terra essa visita dos magos narrada por Mateus traz essa mensagem assim direta não ele não veio apenas para o seu povo para a sua tribo ele veio para todos os seres humanos de todas as gerações de todos os continentes ele é o salvador de todos nós essa Bárbara é a bonita mensagem da festa e epifania Jesus é o salvador universal Jesus se encarnou em nossa natureza humana para resgatar a gente cada um que tem essa natureza humana é resgatado por Jesus e Jesus continua sendo aquele que é a esperança de salvação para toda a humanidade olha que você tem uma bonita festa fique com Deus e que esse espírito do Natal tome conta do seu coração encha você de esperança e faça você caminhar com alegria Padre Ulisses muito obrigado pela sua participação aqui no programa Jornada Bíblica um caminho de fé e vida e se você tem a sua dúvida não deixe de enviá-la para nós entre aí em contato através do e-mail devotos arroba santuário nacional ponto com lembre-se sempre a sua dúvida pode ser a dúvida de tantos outros que participam aqui do nosso programa e agora quero fazer um convite a você a família dos devotos assumiu com muito empenho uma grande tarefa revestir a casa da mãe com páginas das sagradas escrituras mas ainda há uma estrada muito longa para se fazer e queremos contar com a sua participação com a sua colaboração você que faz parte desta família recebe todos os meses na sua casa um encarte bíblico com um texto das sagradas escrituras para que você possa promover um estudo bíblico aí com seus familiares com seus amigos na comunidade enfim com as pessoas que gostam das sagradas escrituras e querem aprender ainda mais por isso se você ainda não faz parte venha correndo e entre em contato conosco para que juntos façamos valer esta grande obra de evangelização e você que faz parte desta família também recebe todos os meses uma figura para ir completando o seu calendário aqui nós já temos o calendário de 2021 completo o calendário jornada bíblica um caminho de fé e vida contamos com a sua participação com a sua generosa colaboração e agora queremos mais uma vez pedir a benção de Deus para a vida da sua família para a vida de todos aqueles e aquelas que estão sempre ligadinhos aqui no nosso programa o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós que desça sobre vós por intercessão de Nossa Senhora Aparecida a benção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém fiquem na paz na graça de Deus e até o nosso próximo encontro Tchau 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 Tchau